E no vídeo de hoje, Fernando Alonso pode ter problemas na Aston Martin. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Formula 1 Sports. E está sendo impressionante como Fernando Alonso e a Aston Martin tem se saído nesta temporada, não é verdade? Mas nem tudo são flores. A família Stroll é muito orgulhosa e esta equipe é a equipe deles desde que assumiram a Aston Martin. Lance tem sido derrotado pelo seu colega de equipe em todos os anos. E nesse ano, Fernando Alonso, dominando todas as monchetes, os Strolls podem não estar tão felizes como o esperado. Alonso está muito animado com Aston Martin e provando que os velhos cães podem aprender novos truques. Então é de partir o coração dizer que isso não pode durar para sempre. Com Alonso terminando atrás apenas dos dois carros da Red Bull nas corridas de abertura e o Stroll contribuindo com pontos apenas na primeira corrida, a Aston Martin se encontra em segundo lugar na classificação geral. Mas a equipe não está ficando empolgada demais. Quando perguntado sobre o nível de competitividade da Aston Martin, o chefe de equipe enfatizou a necessidade de ser cuidadoso com quaisquer conclusões, pois, segundo ele, só tem apenas duas corridas em circuitos completamente diferentes e a amostra de dados ainda é muito pequena. Ele falou que nessas duas pistas foram bastante competitivos, mas ainda há outras pistas por vir. Pois bem, realmente é necessário aguardar e observar. Duas corridas não é muito na Fórmula 1. Ano passado, as duas primeiras corridas nos fizeram pensar que a Ferrari tinha um campeonato no bolso, devido ao início da temporada muito forte. Mas essa expectativa simplesmente desapareceu ao longo do ano. Eu não acredito que isso acontecerá com Aston Martin, pois, por trás da equipe, tem a sombra de Laurence Stroll, que é um empresário incrivelmente bem sucedido, um bilionário. Sua maior paixão são as corridas, e ele está financeira e emocionalmente investido nessa equipe. Uma mentalidade implacável de vitória permeia a equipe a partir dele. Acho muito difícil que eles cometam os mesmos erros que a Ferrari. O carro da Aston Martin nasceu muito bem, tanto é que essa semana Toto Wolff diz que sua equipe simplesmente copia o carro da Aston Martin se isso significasse que eles seriam mais rápidos do que estão no momento. É bastante claro com este carro que eles podem superar a Ferrari e a Mercedes. O principal objetivo da Aston Martin agora é diminuir a diferença para as Red Bull. Para isso, eles têm uma enorme vantagem em testes aerodinâmicos em relação a Red Bull até o verão. Quando a permissão para testes será redistribuída de acordo com a escala móvel da FIA. No momento, devido ao sétimo lugar na temporada passada, eles têm direito a 100% de testes permitidos no túnel de vento e dinâmica de fluidos computacional ou CFD. Se ficarem em segundo lugar até o dia 30 de junho, quando a permissão será redistribuída, eles terão apenas 75% desse tempo. O que significa que passarão de 40 testes em túnel de vento por semana para apenas 30, e de 250 itens CFD para 187, o que é uma grande diminuição. A Red Bull atualmente realiza 25 testes em túnel de vento por semana, em comparação aos 40 da Aston Martin. Mas, será que com isso a Aston Martin consegue alcançar a Red Bull até o fim da temporada? É uma boa pergunta. Apesar dessa vantagem, a Aston Martin não tem seu próprio túnel de vento. No entanto, eles estão usando o mesmo túnel de vento da Mercedes, que os engenheiros da equipe reclamam de ser muito antigo há anos. Devido a isso, eles não possuem o mesmo nível de fábrica das suas principais concorrentes. No entanto, nos próximos anos, com sua nova fábrica em Silverstone chegando, e seu próprio túnel de vento, eles terão chances reais de reduzir a vantagem para as Red Bulls. Esse, entretanto, seria só o primeiro problema do Alonso. Infelizmente, por mais que Laurence Stroll ame corridas, e tenha comprado a Aston Martin como um investimento para o seu próprio prazer, o investimento também serve para ajudar na carreira de seu filho. O Stroll, até agora na Fórmula 1, não mostrou nada de mais. Aí você pode falar, é, mas ele nunca teve um carro à altura de competir pelo campeonato. Sim, verdade. Mas, quando você anda nas equipes de trás do grid, seu principal concorrente é o seu companheiro de equipe, pois ele usa o mesmo carro que o seu. E o Stroll, ao longo desses anos, nunca sequer ameaçou ficar na frente de seu companheiro de equipe. E esse registro ruim contra seus colegas de equipe, é frequentemente usado como um exemplo do porquê ele pode não merecer um lugar na Fórmula 1. Mas, em sua defesa, os companheiros de equipe que ele perdeu foram simplesmente Felipe Massa, em 2017 pela Williams, Pérez, na Racing Point, Sebastião Vettel, na Aston Martin, e agora Fernando Alonso. O que, na minha opinião, é uma baita grande desculpa. Hamilton chegou na Fórmula 1 em 2007, com um companheiro de equipe nada mais nada menos que o recém-campeão do mundo Fernando Alonso. E Hamilton naquele ano simplesmente engoliu o Alonso e quase se tornou campeão mundial em cima do Raikkonen na Ferrari. Isso tudo no seu ano de estreia. E que, por sinal, o Hamilton só perdeu aquele campeonato por uma tremenda falta de sorte. Então o Stroll não pode dar essa desculpa pelo seu péssimo desempenho. A chegada de Fernando Alonso certamente ajuda na carreira do Lance Stroll e dá mais atenção ao desenvolvimento do carro. Mas o pai de Stroll parece não estar vendo as coisas dessa maneira. Peter Winson recentemente apontou isso, dizendo que, no final da corrida, com todos os holofotes voltados para o Alonso, será que o Lawrence Stroll, pai, estaria tão feliz com essa situação? Ele deve estar pensando, o que está acontecendo com o meu filho? Pois bem, realmente pelo fato da Aston Martin ser uma equipe onde o proprietário é o pai de um dos pilotos, a dinâmica é um pouco diferente. Este é o pai de um piloto que comprou efetivamente uma equipe de Fórmula 1 para ele. E agora tem que engolir o fenômeno Fernando Alonso brilhar. Certamente ele queria que seu filho estivesse lá no lugar do Alonso. O que em partes é verdade, né pessoal? Se eu fosse pai e dono de uma equipe, também ficaria chateado se visse meu filho ficando para trás. Mas, por outro lado, o pai do Stroll também deveria estar contente pelo fato do Alonso estar conseguindo entregar os pontos para a equipe, que o seu filho não está conseguindo, né? Mas quero saber a sua opinião. Se você fosse o dono de uma equipe de Fórmula 1, como você se sentiria nessa situação? Diz aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço para você e fui!